TV Divirta, esse Jornal Estado, a gente está aqui com esse grande ator, esse grande talento, Luiz Carlos Vasconcelos. Tudo bom, Luiz Carlos? Tudo bom. Bom não, ótimo. Olha onde estamos. Teatro José de Alencar, Fortaleza, Ceará. Estou muito feliz de estar aqui. E assistimos uma peça incrível, né, Luiz Carlos? Kafka e a boneca mágica. Viajante. Boneca viajante, isso. Um espetáculo incrível que vai estar nesse sábado e domingo, né, Luiz Carlos? O que você achou do espetáculo? Eu amei. Se puder, corra para ver. Os atores e as atrizes cantam lindamente, um espetáculo sensível. E a plateia canta junto. Você não devia perder. Não devia. A gente se emociona, a gente fica arrepiado, a gente viaja nessa história sublime e inesquecível. Luiz Carlos, você está aqui em Fortaleza, chegou ontem, né? E me contando aqui, está fazendo um trabalho importantíssimo aqui no Ceará, né, Luiz Carlos? Vai viver o Belchior numa série, é verdade? Conta para a gente. Na verdade, eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui. Agora já era. Agora já era, mas... É uma... Em primeira mão aqui para a gente. Bem em primeira mão, mas... Ampaçã. Aham. Uma série em quatro episódios. Sim. Chamada Alucinação. Olha aí. É o nome dos discos dele. Sim, sim. E eu faço o Belchior na fase final da vida dele. É um outro ator jovem, que é a cara dele. Olha aí. Ele divide, então, ele na fase jovem, na fase mais adulta. Fica o passado e o futuro se revezando. E estou muito feliz em estar tendo um trabalho de trabalho. Você tem uma relação com o Belchior? Você é fã do Belchior? Como todo brasileiro. Como todo brasileiro, né? Ele não tem uma história com as músicas do Belchior. Não são músicas comuns no sentido de serem rasas. São profundas, né? Um cara que tinha o que dizer e dizia de uma maneira poética e linda. E com melodias lindas. Eu acho que é um resgate lindo o que se está fazendo. É verdade. Quais são as expectativas para essa série? Você acha que vai ser um estouro? Não pode dizer ainda se vai ser no extremo. Mas ainda não se sabe, né? O tema, né? Eu acho que se aparece uma série sobre Belchior, eu correria para ver. Né? É emblemático. Há um apelo, uma paixão em ver a história dele e escutar as músicas dele, conhecê-lo mais profundamente. Então, eu acho que é um presente estar metido. Mas tem um outro aspecto, como quase todo ator, de modo geral, sofre muito para iniciar um processo desse. Eu sou um cagão, eu me trembo, eu acho que não vou conseguir. Hoje tivemos várias leituras e você começa a descobrir que não, que estar ali é uma realidade que é construída a cada dia. E, sabe, a relação com medo, medo, coragem. Isso é um território que os atores vivem. É sempre importante viver isso. E com você, meu querido, essa série vai ser um grande sucesso, um dos maiores atores do Brasil. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo carinho. Luiz Carlos Vasconcelos vai estar no Ceará até o dia 18, né, Luiz Carlos? Fazendo aqui essa série sobre o Quior. e estar aqui no Teatro José de Alencar, aqui prestigiando a nossa arte, nossa cultura. Obrigado, Luiz Carlos. Beijo.